Muito boa tarde, agora chegando com o noticiário esportivo, trazer todo o noticiário do que aconteceu com os nossos representantes dos campeonatos nacionais, as competições nacionais. Tivemos aí os três times representantes do Maranhão já entrando em campo nesse último final de semana. Começamos por uma péssima notícia, Sampaio. Sampaio perdeu mais uma na Série C. Há uma crise generalizada entre o torcedor e o presidente Sérgio Frota. Neguinho não está nada satisfeito com as contratações que o Sérgio tem feito, com o rendimento da equipe, mas contra o time da Tombense lá em Tomos, até que o time jogou bem, o time do Sampaio não foi mal. O problema do Sampaio foi a falta de, vamos dizer assim, capacidade técnica. Porque os gols que o Bruno Baio perdeu, não se perde, foram dois gols sozinhos na cara do goleiro. Um ele teve que girar o corpo, dobrou o corpo todinho para bater com o pé direito, sem confiança. Se ele escora com o pé esquerdo, o que era o correto, o gesto técnico era ter, só dar um tapa com o pé esquerdo. Quando ele quis virar para o direito, deu tempo para o goleiro sair e fechar o ângulo e terminou perdendo o gol. E no outro, sozinho, ele e o goleiro, para cabecear, ele tentou tirar do goleiro, tirou muito, foi para fora. E ainda teve outra do João Felipe, foram três e outra do Tales. Então foram quatro, quatro oportunidades claríssimas de gol que o Sampaio não aproveitou. E aí o cartigo veio a cavalo. Sabe o que aconteceu? Aos 51 minutos do segundo tempo, quando já tinha se encerrado, inclusive o tempo de acréscimo, os caras foram lá e fizeram um a zero. um bobeiro do setor defensivo, cruzamento na área, subiu sozinho e fez o gol e a vitória foi decretada para a equipe do Tombense. Tombense que com a vitória subiu lá para a zona de classificação. E o Sampaio? Sampaio complicou-se, né? Sampaio agora tem um jogo fora de casa contra o CSA lá em Alagoas, se bem que tem que aproveitar, né? O CSA foi goleado pelo Atlético em casa, lá em Alagoas, pelo placar de 5 a 0. Então a crise também lá no CSA está terrível. Torcedor quis invadir campo, quis bater em jogador, depois da derrota da goleada de 5 a 0 sofrida em casa. Então são as duas equipes que estão aí no mesmo patamar de, vamos dizer assim, de crise, né? Todos dois em momentos difíceis na competição, mãos difíceis em relação aos resultados e vão se enfrentar na próxima rodada. Vamos ver como é que quem vai ter o melhor equilíbrio emocional para superar esse momento difícil das duas equipes. Sampaio só continua com um ponto sem vencer na competição, né? São quatro jogos sem nenhuma vitória. Aí já começa a preocupar, né? Porque a gente sabe que Sampaio já caiu da Série B para a Série C e não é possível, né? Que o treino, o presidente Sérgio Frotto vai fazer, deixar com que o Sampaio caia para a Série D. Aí fica difícil. Mas nós tivemos aí, acompanhamos o jogo do Sampaio contra a Tombense e veja os melhores momentos como foi essa partida. Inclusive, confira os gols perdidos pelo Sampaio. É na tela com vocês. Obrigado na ótima. Ah, valeu. Isso é um gentleman, um educado. Vem descendo do lado direito, o Tiaguinho. Fez o cruzamento, pintou. Chega na antecipação, a defesa. Fala de novo, esticada, metida para dentro. Pintou o Baio, olha o gol, olha o gol. Salva, Felipe Garcia! Bruno Baio teve a grande oportunidade do jogo mais uma vez, foi do Sampaio. Num super contra-ataque, o Sampaio teve a bola para fazer um a zero, seu Martinho, já já, porque vem de novo o Ferreira. Metida de bola dele foi linda pela direita. Está jogando bem, passa Lucas Lopes, levantou para o Baio, subiu, testou, para fora! Vai descendo o Pedro Costa, toca a bola por dentro. Hickson pediu, Igor Baía, virou, bateu para dentro. Felipe caiu e pegou, vai! Tocou, com a bola aqui na canhota, para o Rafinha, passou, vai para o tiro! Esquerdo! Roger, 15 minutos de bola rolando, já já vem Fernando Martinho analisando o jogo. Pedro levantou o desvio, pintou para fora! Bola na canhota, dominando o Thalisson. Tocando a bola, vem por dentro, pediu o Guilherme Escuro, levantamento, direto, um tapa! Mas cansou. Olha a bola, o tiro, bateu, pegou o guarda, mano, toque na trave! Bola o Denner, Igor Baía no primeiro pau, Roger puxando a primeira trave também, levantamento, Igor Baía no toque! Bola o Denner, Igor Baía no toque! Bola o Denner, Igor Baía no toque! Pois é, como vocês puderam acompanhar, muitas chances de gols perdidos. Não colocaram a chance do Adson, o lateral esquerdo, o Adson, que teve uma chance incrível para fazer também e não colocaram. Incrível, né, como o Sampaio não consegue aproveitar as oportunidades criadas. Você vê nesse primeiro lance ali, cruzamento, olha, só o João Felipe encostar, não fez. Na sequência, foram dois gols em menos de dois minutos, aos 25, aos 26. Olha, é incrível! Olha, o que, sozinho, era só encostar com a perna esquerda, ele vai botar, tirar com a direita, o goleiro chegou e terminou fazendo a defesa. E aí, meu amigo, ficou difícil, né? Aí, na sequência, olha esse gol que o Bruno Baía vai perder. O Ferreira recebe muito bem pela direita, faz um cruzamento na medida, sozinho ele e o goleiro, na frente da área, olha aí, sozinho, só para escorar e ele coloca para fora. Aí ficou difícil, né? Mas, final de jogo, terminou com essa derrota do Sampaio. Como eu disse no início, muita reclamação do torcedor. O torcedor muito chateado, muito chateado com o Sérgio Frota, principalmente, né? Que contrata, 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 mas o time não sai, não dá liga, como se diz na gíria do futebol. Mas nós tivemos também um clássico envolvendo os dois times maranhenses pela Série D. Lembrando que, na quarta-feira passada, o jogo foi válido pelo segundo jogo da semifinal. O Moto terminou empatando com o Maranhão em 1x1 e saiu, perdeu a classificação, já que tinha perdido o primeiro jogo por 1x0. O que aconteceu? O Maranhão se classificou para a final contra o Sampaio, inclusive, na quarta-feira já tem o primeiro jogo da final, será na quarta-feira. E voltaram a se encontrar, dessa vez no domingo, contra, valendo em partida válida, pela Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, amigo, futebol tem dessas coisas. O Maranhão fez 1x0 aos 7 minutos, cansou, perdeu oportunidades atrás de oportunidades, encheu, cansou de perder a oportunidade de ampliar o jogo. No segundo tempo, o Moto foi lá e, em dois lances esporádicos, terminou empatando e vencendo a partida, já aos 45 minutos, uma indecisão entre o goleiro Moisés e a zaga. Moisés não saiu, teve que fazer um pênalti e aí o Paulo Rangel chegou a bater o pênalti e fazer 2x1. Então, uma vitória do Moto, que a gente sabe que não era aquela coisa. Quem teve posse de bola, quem teve domínio de jogo, quem controlou o jogo, quem teve oportunidade de gols foi o Maranhão. Não transformou elas em gol, o Moto não quer nem saber com isso, camisa pesada, né? Camisa do Moto Clube é grande, é pesada. Teve, deram chance, deram sopa pro azar. O Moto foi lá e virou o jogo pra 2x1. O Ronald fez 1x0 logo aos 7 minutos. E o Paulo Rangel, que foi o homem do jogo, ainda está sendo o homem do campeonato da Série D, do campeonato do Moto nessas últimas competições. Porque se a gente for traçar um paralelo dos gols que o Moto fez no campeonato brasileiro, todos eles tiveram a participação do Paulo Rangel. Quando ele não faz, ele dá assistência. E ontem ele foi responsável pelos dois gols. A torcida, até um bom número de torcedores lá, não aquele público que a gente esperava, mas até teve um bom público lá no estádio Niozinho Santos, em São Luís. Confira como foi a virada do Moto em cima do Maranhão Atlético Clube. Claro, obviamente, no campeonato maranhense a cobrança é feita. A bola mais atrás, batida pelo Clastiano, estourou na marcação. Cavi meteu de longe, sobrou para o Ronald e bateu para o gol. Gol! Do Marque! Ronald Camarão, o artilheiro! A bola batida pelo Clastiano e explodiu na marcação. O Cavi bateu, o Maranhão teve a segunda chance e essa balançou a rede. Passa o Miqués, botou na frente. Aqui pela esquerda, tocou no meio o Paulo Rangel, deixou a bola passar. Empurrou lá na ponta direita ainda o Paulo Rangel. Deu certo, vai descendo com a bola número 3, que é o Vitão. Olhou para a área, vai fazer esse cruzamento. O Paulo Rangel de cabeça! Gol do Mato! Paulo Rangel, o artilheiro! 983,50. Vem aí o Mato Clube de São Luís para o cobrão de ataque. Caiu na área, pênalti! Penalidade máxima na cobrança de aquemesso lateral. Paulo Rangel, na perna direita, bateu! Gol! Gol! É do Mato! Paulo Rangel, o artilheiro número 9, cobrando o pênalti! Olhou para o gol, bateu! Goleiro para um lado, bola para o outro! E é a virada do Mato! Foi a virada, a virada mesmo. A priori só essas duas chances. Incrível como o Mato foi cirúrgico nessa partida, conseguiu empatar fazendo 2x1. E aí o resultado, como fica agora a situação das duas equipes. O Mato trocou de posição com o Maranhão. Antes o Maranhão estava em primeiro, o Mato em segundo. O Maranhão tinha 6 pontos e o Mato tinha 4. Com a vitória, inverteu-se as posições. Quem passa a ser o primeiro é o Mato Clube, com 7 pontos. O Maranhão continua na segunda colocação, com 6 pontos. Os dois times estão no grupo A2 da Série D, que são 8 clubes. Nessa primeira fase classificatória, classificam os 4 melhores colocados. Os 4 melhores colocados passam de fase. Hoje, se terminasse hoje, quem seriam os classificados? O primeiro colocado é o Mato, tem 7 pontos, é o primeiro colocado. O segundo colocado é o Maranhão Atlético Clube, com 6 pontos. O terceiro é o Fluminense do Piauí, que tem 4, mas ganhando os critérios de desempate. E o quarto é o Autos. Então, hoje, se terminasse hoje, essas 4 equipes seriam as classificadas para as próximas etapas. Lembrando que, em 3 mata-matas, a equipe consegue o acesso para a Série C, que é o objetivo das equipes do Maranhão. Tanto o Maranhão como o Moto estão buscando esse acesso para a Série C. é muito cedo, são apenas poucos jogos, mas a gente já vê que as equipes do Maranhão têm uma certa vantagem, levam, vamos dizer assim, uma confiança maior para que possam estar entre os 4. Se não entre os primeiros, mas garantir uma das vagas para as próximas fases, e aí começa o mata-mata. Passou o primeiro, passou o segundo. No terceiro, você já está entre os 4. E aí já os 4 semifinalistas já estão automaticamente classificados para a Série C. Não é tão importante o título, importante para essas equipes é o acesso à Série C, porque Série C é temporada com campeonato cheio, calendário cheio, Série C são muitos jogos, e é uma outra realidade, é uma outra questão financeira, há uma ajuda maior da CBF. Então, essas duas equipes estão lutando e a gente torce aqui pelo acesso tanto do Moto quanto do Maranhão, porque vai engrandecer o futebol do Maranhão, ter mais duas equipes na Série C. Próxima rodada, próxima rodada, o Maranhão joga em casa, recebe o Águia do Marabá no sábado, e no domingo o Moto sai para Belém, onde vai enfrentar o Cametá. Então, são esses dois jogos, dois próximos jogos, e a gente torce, lógico, né, por bons resultados, que o Maranhão possa fazer o dever de casa, vencer o Águia aqui, e que o Moto consiga um bom resultado, se não a vitória, o empate já seria um bom resultado fora de São Luís, para que eles se mantenham no topo entre o primeiro e o segundo colocado. Bom, que times de esporte era isso? Ah, até lembrando que na quarta, né, só reforçando o convite, quarta-feira começam os jogos da final do Campeonato Maranhense. Quarta-feira tem Sampaio e Maranhão no estádio Castelão, a partir das 19h30, o primeiro jogo da final, vamos ver quem vai ficar com o título do Campeonato Maranhense, se o Moto vai ser bi, aliás, se o Maranhão vai ser bi, ou se o Sampaio vai conseguir o seu 37º título estadual. A gente fica por aqui, daqui a pouquinho, não saia daí, é um instante só, e ele, Léo, estará de volta com o Balanço Geral.